Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô iniciando aqui mais um videão de Bloxfruit, esse jogo lindo que vocês tanto amam, tanto gostam. E meus amigos, eu estou aqui, novamente, tô com a Buda ainda, não troquei de fruta, porque, mano, eu tava aqui pensando. Já faz um tempo que eu tô como Gol, tá ligado? Vocês falaram pra eu virar Cyborg, só que calma aí, que por enquanto ainda não, vamos dar aquela seguradinha de leve, porque, meus broids, meus guerreiros, meus queridos, o negócio é o seguinte, nós vamos trocar de raça, isso mesmo, isso mesmo. E hoje tem aqui uma... Que isso, Riquinho, tá caçando maluco aí? Oi, Jô, tá bom? Tô bom, e você? Eu tô caçando, você viu? Olha o que eu sei fazer. Que da hora! Olha o tamanho! Ô, você tá ligado, né? Vai que você me mata sem querer, né? Não tem como matar aqui, não ataca. Ah, então menos mal. Ó, como é que eu fico com o peito rosa. Ô, 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 mano, o tamanho do teu sapato, literalmente, olha isso. É, é, segura nóis. Sabe quanto de vida eu tenho? Hum? 15.685. Nossa, eu tô aqui na humilde com os meus 3.800, ainda com a capa ativada. Nossa, mano, eu tenho 5 vezes mais vida que tu, mas é o seguinte, Riquinho, não tô aqui pra falar da minha vida, não tô aqui pra mostrar a minha Buda. Eu estou aqui porque, mano, você sabia que a gente tem raças, né? Uhum, sim. E você sabe qual raça você é? Não. Humano? É, é, verdade, né? A mais cocô do joguinho, que basicamente não faz muita coisa. E bom, Riquinho, tem como você trocar de raça, é só você vir aqui falar com esse carinha aqui. Só que é que tá, Riquão, o negócio, o negócio, o negócio, falar bem a verdadezinha aqui pra você, fazer bem, bem devagarinho aqui. O negócio é que, tipo assim, pra mim, eu não quero gastar os fragmentos que eu tenho. Eu tenho 11 mil fragmentos. Eu não vou fazer, e sabe o que eu vou fazer? O quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou roletar com o Robux. Tem a chance de... Mas compensa? Ah, vale mais a pena. Se a gente for seguir a lógica, 90 Robux, não compro tanto de fragmento que a gente iria comprar, tá ligado? Então, pra mim, que eu tenho uns noventinhas sobrando, vale a pena. Entre isso tem humano, peixe, céu e visão. Que eu acho que, mano, pensou vem humano, mano, pensou vem humano, mas ó... E habilita automaticamente, né? Hã? E habilita automaticamente a raça, né? Habilita automaticamente. Então, rufem os tambores. Pode ser que venha a mim que eu já tenho... Mano, eu quero Skypiea ou Sharkman. Comprei, Riquinho. Comprou? Vem o Sharkman! Uh! Não! Ó, pediu, chegou, fi. É, eu tô com a naradeira nas costas. Vem, vai tirando. O Sharkman permite o quê? Ah, se eu não me engano, quando eu estiver na V3, eu consigo nadar com a fruta, sei lá. Dá uns negócios muito loucos. Na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora. Ó, Fishman. Basicamente, eu tenho a V1, né? Na verdade, Fishman é uma corrida que permite o usuário se tornar progressivamente mais ágil enquanto na água. Eventualmente, um mecanismo de defesa muito poderoso. A corrida da água, a corrida dá a você uma barbatana de tubarão em suas costas. Então, tipo assim, quando a gente vira Sharkman, é... Homem-peixe, a gente, né... A gente... Fishman, na verdade. A gente ganha aí uma barbatana nas costas. É... No visual 1, a gente tem a barbatana de tubarão. A V2 é igual a V1. É... E a V3, a barbatana fica maior e mais pálida. Na V1, permite que você nade na água com uma Akuma no Mi. E você sofrerá 10 vezes menos dano do que qualquer outra... Com qualquer outra raça. Então, tipo assim, eu ainda vou tomar dano, mas não vai ser tanto. Na V2, permite que você nade na água mais rápido. E você não sofrerá mais nenhum dano. E você curará na água. Caraca! Quer você ter uma Akuma no Mi ou não. A cura é muito sutil. E tem uma diferença de mais um ou mais dois em relação à cura de um jogador normal. Não é aquela cura OP, mas você cura e não toma dano. Então, tipo assim, mano, não tem mais aquele risco de você morrer afogado ou qualquer coisa do tipo. A V3, ela dá a você a habilidade de Water Body. Isso faz com que você receba 90% menos dano de todos os ataques por cerca de 5 segundos. O resfriamento é aproximadamente 20 segundos. Então, é 20 segundos de cooldown. Isso é muito útil para raids, farms e sobreviver a alguns combos letais de outros jogadores. Para desativar o Fishman V3, para destravar, né? Você deve matar um Ceabiste. Se você matar um Ceabiste falso ou um Ceabiste que o Tinder cria, não obterá. A gente precisa matar um Ceabiste. Não, mas eu acho que... Será que eu consigo te ajudar em alguma coisa? Acho que não, né? Não, não. Mas isso para desbloquear a V3, acho que a gente não vai... E hoje, ó. Para as pessoas que gostam do Fishman, os prós são... Usar a V3 e a V2 é como ter um barco grátis. E é bom para viajar, especialmente em raids. Então, tipo assim, ajuda pra caramba. A habilidade V3 é muito boa para truques ou combos, né? Para tanques ou combos. Então, tipo assim, cara, para uma Buda é muito bom. Então, eu vou tancar muito mais. A V3 pode ser combinada com outra coisa que reduz o dano. Então, se combinar com... Mano, eu posso... Caramba, óculos do sal... Mano, eu tenho o combo perfeito da... Eu não vou tomar dano, mano. Um contador realmente... Cara, eu não quero nem saber. Eu não quero nem ler o resto. Eu sei que eu tô zica. Não, mas caraca, João. Oh, tem um... Tem um cara aí que eu acho que tem isso. Não é o Monteiro? Que tem o Shark? Ah, o Monteiro tem, Fih. Sabe o que eu vou fazer? Ahn? Eu vou é desbloquear, mano. Onde que desbloqueia? Vixe, Rick, em long story. Primeiramente, você precisa ter level 850. Ah, então deixa quieto. Ainda falta 100. É, você precisa pegar aí level 850. Mano, eu vou ver se o pessoal vai querer uma raidzinha depois, que eu acho que eu tô afim de testar aqui. Mas vamos ver se eu consigo, pelo menos, deixar ver dois. Já teleporta pra cá e vamos deixe, deixe, deixe. Você já foi raid alguma vez na sua vida, Rick? Eu? Não. Vixe, Maria, que level que você tá? Eu? 766. Nossa, mas você tá muito fraco. Eu tô. Um peteleco na raid e tu morre. Aham. O Monteiro já foi? Não, né? Olha, o Monteiro já me cagotou aí que foi. Mas eu acho que não aguentou, né? Ele tá level menor? Ele morreu. Ah, então... Ô, João, vou falar pra você que eu queria ter ganhado o desafio, viu? Fala pro Monteiro que você aceita. Ele falou que dava 100 se eu matasse o último boss. Aí eu fui lá, né? Falei, vamos tentar. Não deu certo, não. Não, se você quiser me ajuda, eu te ajudo. Ah, não. Acho que ele falou pra solar. Tinha que ser solo. Aí não tem como não. Mano, o bicho de lá é forte, viu? Até pra mim é difícil. Ah, então você... É, tipo, não é fácil não. Não é fácil não. Ainda mais porque eles spawnam o Ceabiste. Então o Ceabiste é muito chato. Ah. É verdade, né? O Monteiro falou que ele conseguiu matar só uma vez. Só que ele teve a cagada de, tipo, não via Ceabiste. Não, o Monteiro nunca matou sozinho. Impossível. Ah, então é mentiroso mesmo. É, mentiroso. Não tem como. O Monteiro tá querendo se pagar de bonzão, então? Não, não tem como. Pra mim, matar ele demora mais ou menos uns 15 minutos. O Monteiro deve ter ficado, tipo... Mano, não tem, não tem. Não tem. É mentira do Monteiro não cair nas lorotinhas dele. Vê, Lê. Eu vou falar com ele, então. Oh, eu vou falar pra ti, viu? Ah. Estou esperando até hoje do Monteiro. O quê? Um lanchinho. Por que um lanchinho? Porque quando eu tava no mundo velho, eu acho que eu tava lá no... Naquela parte dos palhaços ainda, o Monteiro falou. Se você acertar... Acho que era fruta, algum negócio assim, nível, não lembro. Eu te dou um lanche. Eu acertei até hoje, estou esperando. Ah, mas aí é coisa de vocês. Aí vocês se viram. O Monteiro é golpeador. Eu tô tentando pegar a minha flor. Florzinha, florzinha? É. Pra eu poder upar pra V2, eu preciso pegar algumas flores. Então, tipo assim, já tô aqui, já não corre, já. Tem um carinha aqui que falou que ele tá com a flor vermelha. Aonde que tá a flor vermelha? Pergunta pra ele. É... Vamos ver se ele responde. É o... Ele não falou onde que pegou, não. Ele tá pegando a... Não... Ele falou, achei a flor aqui, mano. Tô perguntando aonde, ele não tá respondendo. É perto de Green. Ah, acho que eu sei. Nossa, eu não tô conseguindo pegar a flor. Será que eu peguei a missão mesmo? Ele falou que tá em cima da flor. Tá em cima. Tô tentando pegar a outra flor aqui, mas mano... Eu tô achando que eu não peguei a missão, véi. Tem um carinha que falou que onde você tá, é onde tá a flor amarela. E o carinha que achou a vermelha, ele também achou a azul. Lá no cemitério. Eu tô achando que eu não peguei a missão, véi. Eu dei quando eu seleciono... É pra selecionar a segunda, eu seleciono a primeira, mano. De matar os carinha, no caso. Dá uma tristeza no coração que eu vê que eu comprei à toa. Por exemplo, a minha agora é do 735, um negócio assim. Aí eu peguei a do 700. E eu matei três à toa, os bichinhos. Ah não, tô com a missão sim, pô. Só tava demorando pra pegar. Ele falou... Eu acho que ele tá perto de ti, João. Não, já peguei aqui, já. Já pegou? Entendeu. É, agora eu vou lá no cemitério pegar outro que falta. Ó, fi, já, já, Junzinho, vai tá como? Vai tá cantando Baby Shark, fi. Já vou pegar V2, fim. É? Você vai tá como, Junzinho? Baby Shark. Eu vou nadar aqui, deixa eu ver. Mano, eu tomo pouquíssimo dano, velho. Acho que a água é um dos negocinhos que mais dá dano, né? Nossa, você cai... É que, tipo assim, é... Num One Piece, você não pode cair na água com uma Akuma no Onis. Senão você afunda e morre. Sim, ainda mais... Tipo assim, uma vez eu caio, eu falei, pô, vou pular, né? Assim eu vou me livrar. Quanto mais eu pulava, mais dano eu tomava. A outra tá aqui embaixo. Pronto, só falta a amarela. Acho que ele falou que com o Haki ajuda a achar, porque eu entendi, não sei. Não, tem que ser derrotando esses caras aí. Eu sei onde pega todas as flores. O problema é a preguiça ficar procurando todas. Então os caras já sabem, então já ajuda. Tá aproveitando, né, fi? Lógico, o malandro é o cavalo marinho, né? Churus Raul, Churus Raul. Eu não sabia que tinha como dançar aqui, é um negocinho. Tem, mas, mano, ultimamente eu não ando conseguindo dançar. Parece que todo lugar que eu tento não fununce. Esse cara aqui tá de mink, mano. Deixa eu ver. Tá de mink, por isso que ele tá rapidão, velho. Tem como acompanhar alguém que tá de mink não, mano. Tá doido. Nossa, por que eu não ativei o óculos do Flamingo, mano? Vem o movimento bem mais rápido. Agora só falta a flor amarela. Amarela? Deixa eu ver. É, essa aqui é só derrotar o cisne. Você quer que eu avise ele, vai que ele tem? Não, não, não tem como dropar. Ah, entendeu. Essa fruta é muito massa, né, João? Ah, control? É, olha aí. Da hora, é da hora. Aham. Só que pena que pra alguns negócios ela não é muito boa. Eu tava vendo que a light pra alguns bosses ela não é muito boa, não, né? Ela é melhor pra eu passar. É, então, a light, tipo assim, é que a light é boa porque ela só é logui e tal. Você tem a espada, mas daquele jeitão, né? Cara, não tá... Nossa, eu já matei tanto cisne e não rolou, mano. Nossa, o cisne resolveram fazer greve. Aí, apareceu. Churus Rain, Churus Round. É, Riquinho, vou virar um tutu V2, hein? Oh! É, segunda lógica aqui, filho. Eu não vou tomar mais dano da água, não. Vamos postar uma corrida na dano, Riquinho? Vamos, vamos, vamos. Ô, vamos, né, mãe? Aquele negócio. Eu vou ficar no meio, vou ficar no meio da corrida. Não, mas aí tem que ser apostando, tipo, uns 10 mil reais, um milhão. É... Vamos fazer um negócio, então. Quem morrer primeiro ganha. Não. Perde. Não ganha. Aí não tem como, não. Então, quer apostar? Quem morrer primeiro ganha? Não. Aí ele dá... Ele dá... Vai dar a SQR. Ah, é essa a ideia. Aí não. Ih, João, tô falando aqui que vai chegar o mundo 3, viu? Sério? Aham. Falou pro Opaque que só vai entrar lá quem é level máximo. Vou ter que me preparar, filho. Ó, evoluído, Riquinho. Sou um novo tutu, mano. Novo... Novo Shark Boy. Ó, onde você tá pra eu te ver? Ah, eu vou nadar aqui já. Fazer um teste. Ih, rapaz, tô mudando não, mano. Você tá lá no spawn? Não, eu tô nadandinho aqui, ó. Ai, que gracinha, eu não tô mudando, mano. Chora, sociedade. Não tô mudando, mano. Agora o Joãozinho é o próprio... Como é que é o nome? É... O próprio... Calma. Eu sou o próprio Gonzaga, filho. Eu sou o Gonzaga. Gonzaguinho. Chora pro Gonzaga, meu pai. Gonzaga deu fuga com uma loira cabulhosa. É, meu parceiro. Quem te viu, quem te vê. Hoje o Joãozinho tem nadadeiras. Ontem eu tinha chifres. Hoje, nadadeiras. E por isso o mundão girou, meu parceiro. Riquinho. Tô feliz demais, mano. Virei um Sharkman. Ainda não dá pra testar o V3, porque, mano, eu queria testar o V3 com o Buda na live... Na Ride aí. Vai ser um negócio louco. Só que pra eu conseguir fazer isso, eu vou ter que enfrentar uma Cia Beast. E pra isso, ainda bem que pelo menos eu consigo nadar na aguinha ali e ficar sussu. Mas, mano, eu não lembro quanto... Nossa, é verdade. Quanto de fragmento é pra conseguir? 3 mil. Não, 3 mil é pra trocar de raça. Ô, João, quanto que é pra poder despertar a Light? Acho que é 12.500 fragmentos. Ah, vai demorar. Tanto, tanto, tanto. Mas 3 milhões? Não, acho que pra desbloquear a raça não é... Graças a Deus não é fragmento. É só 3 milhões de imóveis. E adivinha, o pai tem 13, Riquinho. Eu tô com 1.100. Tô com o príncipe. Lógico, o pai tá só no desenrolo, mano. Nossa senhora, felizão demais, hein, Riquinho. Só progresso. Agora, Riquinho, eu vou te dar a bola, mano. Tu tem que o papo level 1.100 pra gente ride, pra você conhecer aqui, ó, o famoso tubarão dourado, é? Então, Berê, eu vou ver... Agora que eu tô de Buda, eu vou mudar meu haki. Cadê você? Onde você tá? Eu tô aqui no coliseu. Tá no coliseu? Aham. É só tu ver onde tem uns carinha voando com light e onde tem a control. Cadê? Tá me vendo? Um negócio amarelão chegando aí. Tô tentando olhar pro céu aqui, calma. Não, eu tô aqui no meio da control. Ah, tô te vendo aqui, ó. Tá me vendo? Tá com o poderzinho aqui, ó. Aham, tô aqui, ó. Olha agora a cor que eu tô. Caraca! É, eu movei. Nossa, costinha, cadê? Nossa, costinha, costinha, que da hora. É que eu não sei porquê o haki, mano. O haki do armamento anda bugadão. Ah, mas fazer o quê? Faz parte dessa vida aí. Nem tudo são flores. Pelo menos agora, Riquinho. Eu sou um novo rapaz. Eu sou um novo Sharkman. É o Baby Shark. Na verdade é Fishman, né? Porque é homem e peixe, não é tubarão. Mas família, mano. Mais uma raça V2 aí. V2 concluída com sucesso. Eu quero pegar a V3, pegar a Buda e na Ride. E eu quero ver o que vai rolar, mano. Quero pegar ali e tchau, tchau. Mano, eu vou usar isso pra farmar muito, muito, muito. E, mano, eu quero lançar o desafio. Eu vou fazer um desafio pro pessoal amanhã. Amanhã eu vou ver se eu chamo todo mundo. Fazer aquele desafiozão bolado. Onde eu quero ver geral pegando o level V100. Demorou, rapaziadinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Tamo juntasso. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.